De viagem marcada para Porto de Galinhas, em Pernambuco, André teve uma surpresa no mínimo desagradável. Ele comprou um pacote de viagem para seis pessoas nessa agência de turismo, que fica na avenida Farid Miguel Safatle, no centro de Catalão. O supervisor comercial pagou R$ 2.800 e ainda ficou faltando duas parcelas de R$ 666. O problema é que a empresa, do nada, fechou as portas e o proprietário desapareceu. Fizemos o contrato com ele, determinadas as datas, com as condições de pagamento. E assim, simplesmente não avisou nada para ninguém. Diz que contrataram alguns advogados e ninguém entrou em contato com ninguém ainda para fazer esse acordo, se existe um acordo para ser feito. Simplesmente sumiu todo mundo. Essa comerciante, que prefere não mostrar o rosto, também comprou um pacote para Porto de Galinhas. Ela já pagou mais de R$ 2.700, mas descobriu que a viagem terá que ser adiada. Não tem passagem, não tem hotel, não foi feito nada para nós. Não foi feito reserva, foi um pacote de ilusão. De acordo com algumas funcionárias, a empresa estaria regular junto ao Cadastro de Prestadores e Serviços Turísticos, sistema de cadastramento eletrônico ligado ao Ministério do Turismo. Ainda segundo elas, quase 300 clientes teriam comprado pacotes, inclusive para o exterior, e o prejuízo pode chegar a R$ 1,5 milhão. A empresa vem tendo vários problemas ao longo de alguns meses para cá. E eu sempre estava frisando, sempre estava perguntando, Paulo, realmente esses pacotes existem? Paulo, realmente o pessoal vai viajar? E ele sempre dava garantia e segurança para nós. Segundo a funcionária, mesmo de portas fechadas, a empresa continua vendendo os pacotes fantasmas. Inclusive até hoje, até essa semana, ele ainda continua fechando esses pacotes com pessoas que são fora da cidade. Então assim, ele vende, vende um preço bem abaixo do mercado, e consegue. Consegue, conseguiu enganar nós, consegue enganar os clientes, consegue enganar um monte de gente. A Triunfo Viagens e Turismo foi aberta em 7 de abril de 2016. O cadastro na Receita Federal mostra que a empresa está ativa. No entanto, foi registrada em outro endereço na região central. Nossa produção tentou entrar em contato, mas ninguém atendeu as nossas ligações. Apesar dessa situação, os clientes esperam recuperar o dinheiro investido em pacotes fantasmas. E o Réveillon agora? O Réveillon vai ter que ter outra trajetória, né? Procurar o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer outro gasto em cima disso que já foi gastado, e se eu não tiver o reembolso. Nós queremos o dinheiro de volta. Nada de viagem, não tem negociação com viagem. A negociação é com o valor, com o dinheiro de ressarcimento. Ressarcia o que todo mundo já colocou.